A Câmara vai distinguindo ao longo da sua atividade todas as pessoas que têm algum projeto de relevância onde o nome da Paula de Varzim e as suas performances vão longe. Portanto, tem sido normal a Câmara atribuir votos de louvor em várias áreas, quer no domínio da dança, do desporto, da cultura, mas nós entendemos que isso não chegava porque é muito impessoal mandar para a casa das pessoas um voto de louvor dentro de uma carta e que fica por ali. E desta vez, com a Gimnão Arte, decidimos fazer isto de forma diferente. Decidimos dar oportunidade às pessoas, aos poveiros em geral, de poderem assistir àquilo que se passou e dar relevância a estes jovens, a esta academia que tem feito um trabalho na Paula de Varzim ao longo de muitos anos. Acho que é muito importante termos esta palavra pública e dizer que na Paula de Varzim mora uma academia que conseguiu um título mundial. Ser reconhecido mundialmente foi ótimo e a pessoa sabe que às vezes a própria cidade custa mais, por isso estamos bastante contentes e sentimos cada vez mais o nosso esforço a ser reconhecido e ser uma mais valida, nos muito mais vontade de continuar a trabalhar. Esta peça retrata um pouco os precalços de vida de toda a gente, tanto os meus como toda a gente, se deve já ter esses precalços, de sabermos que temos o nosso caminho em grupo, por vezes temos que nos isolar desse grupo, temos que fazer o nosso próprio percurso, por vezes corre-nos bem, outras vezes não. E depois desses momentos temos que conseguir dar a volta e realmente crescemos muito mais depois de conseguirmos nos levantar, depois das grandes quedas. E juntamos todos, como nós estamos a ver agora a imagem, elas estão todas unidas inicialmente, no fim acabam unidas no final da coreografia. Isto quer dizer que nós, por mais que o ser humano pense que pode viver sozinho, acaba sempre dizendo tanto, acaba sempre quer que se apoiarem alguém, não é? Para conseguir alcançar os seus objetivos, sozinha não conseguem fazer nada. Foi uma boa experiência, foi uma sensação que nunca se vai esquecer, não é? Claro que sentimos um bocado de medo, tinha grupos muito bons contra nós, mas foi uma coisa que nunca se vai esquecer. Tivemos que mostrar aquilo que sentimos mesmo, tivemos que nos unir ao máximo e perceber o que é que queríamos dar a entender, o que é que eu queria.